Foram 24 horas de buscas até que Simone de Carvalho Santos, de 42 anos, fosse resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Utilizando tecnologia, que são os drones, os cães e a nossa equipe de busca toda empenhada, inclusive com o apoio dos guias locais que conhecem muito bem a região. A mulher passou a noite no meio do mato, sem comida e bebendo água do rio. Ela mora em Belo Horizonte e estava de férias na região da Chapada dos Veadeiros. No município de Alto Paraíso. Para os bombeiros, a mineira contou que foi visitar duas cachoeiras com quatro amigas. No meio da trilha, ela disse que se distraiu com a paisagem e acabou se perdendo do grupo. Eu vi o rio, aí fico encantada com o rio, aí quis parar, fui molhar a testa, molhar a nuca. Depois vi uma árvore, fico encantada, aí paro ali para contemplar. Aí vi o passarinho, parei para olhar o passarinho cantar. Na hora que eu me dei conta, eu já estava sozinha. Simone foi levada para avaliação médica e estava em boas condições. E agradeço muito a Deus por terem me encontrado viva, sã e muito bem. Gratidão. E aí Gratidão. Gratidão. Gratidão.